Olá, meus queridos alunos, hoje é 2 de junho, terça-feira, em matemática nós vamos aprender mais sobre subtração com zeros no minuendo. Então, a gente já até sabe fazer essa subtração, mas hoje nós vamos aprofundar mais conhecimentos sobre esse tipo de subtração, tá certo? Então, vamos colocar na página 23 para acompanhar a explicação e os exemplos do livro. Depois a gente vai fazer mais alguns exemplos, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O livro traz o seguinte exemplo. Ana e seu pai, Tiago, foram ao centro da cidade onde moram. Ana escolheu uma boneca que custa 58 reais e o seu pai pagou com esta cédula aí, essa cédula de 100 reais. Vamos calcular quantos reais Tiago recebeu de troco usando a representação das peças do material dourado e o algoritmo da subtração. Então, vamos lá. Representamos a cédula de 100 reais por uma plaquinha. Essa plaquinha pode ser trocada por 10 barrinhas para podermos subtrair as dezenas. Então, ele trouxe aí um exemplo utilizando o material dourado para poder facilitar o nosso entendimento. A gente sabe que essa plaquinha aí, ela equivale a 100 e ela pode ser trocada, tá? Ela pode ser trocada por 10 barrinhas, tá bom? Então, ele trouxe o exemplo aí, demonstrando no livro. Então, para subtrair as unidades, né? O que ele fez? Trocaram uma barrinha por 10 cubinhos. Então, uma das 10 barrinhas foi trocada por 10 cubinhos. E aí, ficamos com 9 barrinhas e 10 cubinhos, ou seja, 9 dezenas e 10 unidades. Agora, podemos resolver a operação. Aí, ele trouxe a operação resolvida aqui. Nós vamos fazer juntos ela agora, tá? Então, o exemplo do livro, ele traz aí a subtração dentro do quadro de ordens para a gente ter uma noção de unidade, dezena, tá? De centena. Mas aí, eu vou trazer como a gente já está acostumada habitualmente, tá, gente? Então, eu já trouxe aqui, ó. É importante colocar termo abaixo de termo. O termo maior no minuendo, tá? Como eu já expliquei para vocês. E vamos lá, ó. Subtração com zeros no minuendo. Então, vamos lá. Zero menos 8, eu não posso tirar 8 de zero. O que é que eu vou fazer? É pedir emprestado para esse aqui. Só que esse aqui não tem nada. Então, o que é que a gente vai fazer? Esse zero vai pedir emprestado para esse. E depois, esse vai pedir emprestado para esse. Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá. Esse zero pediu emprestado. Aqui vai ficar zero. Aqui vai ficar 10, tá? Então, agora esse aqui já pode pedir emprestado. Então, esse vai pedir emprestado para esse 10 aqui. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 10. E aqui vai ficar 9, ó. Certo? Agora, a gente pode fazer a nossa subtração. Então, 10 menos 8, 2. 9 menos 5, 4. E aqui, nada, né? Zero. A gente nem coloca. Coloquei só para... Então, o Tiago, ele recebeu 42 reais de troco. Bem simples, né? Então, agora nós vamos para o próximo exemplo. Atenção. A loja de brinquedo fica a mil metros a lanchonete. Ana e Tiago já percorreram 567 metros dessa distância. Quantos metros eles ainda precisam caminhar para chegar até a lanchonete? Vamos determinar essa distância por meio do algoritmo da subtração. Então, vamos lá. Ó, temos uma unidade de milhar e precisamos subtrair dessa quantidade. 5 centenas, 6 unidades e 7... 6 dezenas e 7 unidades. Para subtrair as centenas, trocamos 1 unidade de milhar por 10 centenas. Então, gente. Aí ele trouxe o exemplo como ele fez. Está aí no quadro de ordens. Ficamos com 10 centenas e precisamos subtrair 5 centenas, 6 dezenas e 7 unidades. Para subtrair as dezenas, trocamos 1 centena por 10 unidades. Ficamos com 9 centenas e 10 unidades e precisamos subtrair 5 centenas, 6 dezenas e 7 unidades. Para subtrair as unidades, trocamos 1 dezena por 10 unidades e resolvemos a subtração. Então, está aí a subtração. Portanto, eles ainda precisam caminhar 433 metros. O que ele quis dizer com essa explicação? Ele quis dizer com essa explicação... Isso que eu acabei de explicar para vocês. Essa questão de pedir emprestado de um número para o outro. Então, a gente vai facilitar o entendimento desse exemplo que o livro nos trouxe. Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui para vocês e vou explicar aqui essas trocas que ele explicou, que o exemplo do livro nos trouxe. É basicamente essa questão, gente, de um número pedir emprestado para o outro para poder realizar a subtração, tá? Então, vamos lá. 7 menos 0, eu não posso tirar 7 de 0. E esse aqui não tem para emprestar e muito menos esse. O que é que eu vou fazer? Esse aqui vai emprestar para esse, que vai emprestar para esse 0 aqui, que vai emprestar para esse. Então, vamos prestar muita atenção para a gente fazer essa subtração e não errar, tá, gente? Requer muita atenção essa subtração, porque tem muitos zeros aqui no minuendo, tá? Então, vamos ver aqui o passo a passo, ó. Então, como esse aqui não tem nem esse nem esse, esse aqui vai pedir emprestado primeiro, tá? Então, ó, esse aqui vai pedir emprestado para esse, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 10, tá? Então, esse aqui vai pedir emprestado agora. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar quanto? Vai ficar 9, tá? E esse aqui agora vai pedir emprestado para esse aqui. Aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. Pronto, tá? Já pedi aí, é tudo que eu podia pedir emprestado. Então, vamos lá. 10 menos 7 é igual a 3. Aqui 9, 9 menos 6 é igual a 3 também, tá? Aqui 9 menos 5 é igual a 4. E aqui 0, né? Não tem nada, então vai ficar 433 metros. Então, eles ainda precisam caminhar 433 metros, tá? É bem simples, mas requer bastante atenção, tá bom? Eu vou trazer um outro exemplo diferente desse que o livro nos trouxe. Então, tá aqui o exemplo. Eu trouxe 600 menos 258. Então, vamos lá, ó. Subtração com 0 no minuendo. Então, vamos lá. Eu não posso tirar aqui, ó. 0 menos 8. Eu não posso tirar 8 de 0. O que é que eu vou fazer? Pedir emprestado para esse, mas esse também não tem como emprestar. Então, ele vai pedir para o 6, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui vai ficar... O 6 vai emprestar para esse 0. Então, aqui vai ficar 5. E aqui vai ficar 10, tá? E esse aqui... E esse vai emprestar para esse aqui. Aqui vai ficar 10. E aqui vai ficar, agora, 9. Ó, pedi emprestado aí tudo que eu podia. Agora, eu vou fazer a minha subtração. Então, 10 menos 8 é igual a 2. 9 menos 5 é igual a 4, tá? E 5 menos 2 é igual a 3. Então, o meu resultado aí, 342, tá certo? Bem simples, mas requer bastante atenção, tá certo? Então, o que é que eu vou solicitar para vocês? Eu quero que vocês estudem a tabuada da subtração, tá? Todas as tabuadas da subtração. E quero que vocês respondam a página... Deixa eu olhar aqui, gente. A página. Quero que vocês respondam aí a página 22. Aliás, a página 25 e a página 27 do nosso livro de matemática, tá certo? Façam com atenção, resolvam as contas com atenção, as subtrações com atenção, tá? Amanhã a gente vai fazer a correção e eu vou solicitar a próxima atividade. Um beijo e até a próxima aula.